falando sobre a vacinação, que teriam vacinado pessoas, até no momento que eu falei, né, eu falei assim, que teria vacinado e tal, aí vocês que estão assistindo o programa falou assim, calma, é a Folha de São Paulo, calma aí, vamos ver, as pessoas alertaram ali sobre a situação. Tá chegando novas informações, a Prefeitura tá tranquilizando a população pra não entrar em desespero, porque eles são responsáveis pela aplicação da vacina. Atenção, vamos lá, acabou de chegar aqui a fala do Beto Preto pra gente colocar no ar, que é o secretário de saúde do estado do Paraná, que está lá em Londrina, na RIC Record TV. Atenção você que tomou a AstraZeneca nos últimos dias, nos últimos meses. Vamos ouvir o secretário de saúde primeiro, que acabou de chegar a entrevista dele. Coloca o secretário pra falar. Acabamos de receber esta notícia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o nosso Centrado de Medicamentos do Paraná, onde as doses são recepcionadas no Paraná, as vacinas, e são armazenadas nos nossos refrigeradores, passam por uma grande verificação, prazo de validade, a questão da manutenção da temperatura, tudo isso foi feito, e o nosso procedimento dentro do SEMEPAR é muito elogiado, inclusive. Agora, as doses que saíram de lá, tenho certeza que não saíram em nenhuma data de vencimento ultrapassada. Vamos verificar o que aconteceu, vamos conversar também com a Ordenação Geral de Imunizações do Ministério da Saúde, e também checar qual será o procedimento. Até nas próximas horas aí, nós teremos mais informações pra poder verificar qual será o plano de operações, o plano operativo em relação a essas mais de 3.500 doses. Até no sentido de orientar as pessoas que as receberam. É, até pra verificar também se a validade poderia ter sido estendida, vamos analisar. As vacinas, por exemplo, da Janssen, tinham prazo de validade de 90 dias. Foi estendido pela Anvisa pra 135 dias. Vamos analisar, vamos ter cautela pra não formar uma opinião equivocada. Ao longo deste dia, desta sexta-feira, no mais tardar, neste sábado, possivelmente, teremos uma posição oficial da Coordenação Geral de Imunizações do Ministério da Saúde, da própria Anvisa, e vamos verificar como proceder. Por enquanto, não há nada a temer, não há pânico que deva ser instalado, os lotes estão determinados, vamos verificar o porquê que essas vacinas foram aplicadas fora do prazo, mas, voltando a insistir, nós estamos num momento de muita esperança. A vacinação traz esperança. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que tenhamos condições de manter essas vacinas. Vamos aguardar que o Anvisa, o Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Imunizações, possam nos passar qual será o plano de procedimento. Tá aí o secretário Beto Preto falando. É o que eu falei, calma, vamos esperar, vamos aguardar que as autoridades vão falar. Beto Preto explicou como é que funciona aqui no Paraná, que inclusive é elogiado por outros estados também. O avião vem trazendo as vacinas, é levado por um central de distribuição, ali é avaliada a temperatura das vacinas, os lotes e as validades. E o Estado não entregou para os municípios nenhuma vacina vencida pelo que falou o secretário de Estado da Saúde. Ok? Então, você que tomou vacina da AstraZeneca aí, calma, espera aí. A Prefeitura de Maringá divulgou uma nota, inclusive se puder colocar o meu computador no ar aqui, que a nota está aqui também. Eu já leio direto para vocês aí, ó. A Prefeitura não aplicou doses vencidas. Tá vendo aí, ó? Essa é uma nota que saiu há poucos instantes pela Prefeitura de Maringá. Sobre a reportagem da Folha de São Paulo, que denuncia suposta vacinação contra a Covid-19 com imunizantes vencidos, o secretário Marcelo Puzzi, de Saúde aqui de Maringá, explica que o lançamento... Olha aí a explicação do secretário de Saúde de Maringá. O lançamento no sistema ConectSUS, que é o sistema que tem que informar, está diferente do dia da aplicação da dose da vacina. Isso porque, no começo da vacinação, a transferência de dados demorava a chegar no Ministério da Saúde, levando até dois meses. Portanto, os lotes elencados são do início da vacinação e foram aplicados antes da data do vencimento. E aqui está explicando o secretário que isso conclui que Maringá não vacinou nenhum maringaense com dose vencida. Olha a explicação do secretário. E ele conclui aqui, não houve vacinação de doses vencidas em Maringá, e sim um erro do sistema do SUS. Garante aí o secretário. Essa é a nota, então, pelo que eu entendi da nota da prefeitura. Vem a vacina, aplica-se a vacina e depois tem que jogar esses dados da aplicação no sistema do SUS. E esses dados demoram para entrar no sistema. Aí a turma lá da FOI de São Paulo, que vasculha, né? Aí eles pegaram, ó. Entrou no sistema que vacinou, por exemplo, Maringá. Dia tal. Mas a vacina venceu dia tal. São. É que o sistema mostrou que foi vacinado depois, mas a vacina já tinha sido aplicada na população. Eu entendi o que o secretário de Saúde de Maringá explicou aí na nota. Então, a vacina não foi aplicada vencida. Mas quando foi publicada que vacinou, a vacina já estava vencida. Porque o prazo dessas vacinas é 90, 120, 200, 300. Vence muito rápido, entendeu? Então, a Prefeitura de Maringá fala que não aplicou nenhuma dose de vacina vencida. Graças a Deus, vocês maringaenses, vocês da região que estão mostrando, pode ficar tranquilo, de cabeça sossegada, vocês não tomaram vacina vencida, pelo que falou o secretário de Saúde de Maringá. O Ministério da Saúde acabou de emitir uma nota também. Tchau, leu que o Ministério da Saúde lá de Brasília publicou a nota. Sobre as vacinas vencidas, na reportagem que foi publicada na Folha de São Paulo, o Ministério diz que nenhuma dose de vacina é entregue aos estados e distrito federal vencida. A pasta acompanha rigorosamente todos os prazos de validade das vacinas da Covid, recebidas e distribuídas pela pasta. Conforme é o pactuado com o Conassa e o Conassem, as doses entregues para as centrais estaduais devem ser imediatamente desenviadas para o município e pela gestão estadual. Cabe aos gestores locais do SUS o armazenamento correto, o acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses, seguindo ali a risca orientação do Ministério da Saúde. Segundo a orientação do Plano Nacional de Operação de Vacinação contra a Covid, caso alguma vacina seja administrada após o vencimento, essa dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando o intervalo de 28 dias entre as doses. O vacinado deve ser acompanhado pela Secretaria de Saúde, caso tenha tomado ali a vacina vencida. Mas, pelo que explica a Prefeitura de Maringá, eles falaram na nota o que aconteceu. Aplicar a vacina, não tinha nenhuma vacina vencida dos maringaenses. E aí depois, quando entrou no sistema, lá, aí foi feito o levantamento lá pela equipe dos jornalistas, lá da Folha de São Paulo, eles viram. Ó, entrou no sistema dia tal, mas a vacina venceu dia tal. Não, entrou no sistema dia tal porque demora até dois meses para entrar esses dados no sistema. Então, Maringá, povo da região que tomou a AstraZeneca, pode ficar tranquilo, sossegado, vocês não tomaram a vacina vencida, não. Vou ligar lá para a Folha de São Paulo, hein? Olá, moçada, vocês vêm querer me assustar aqui, assustar o meu povo de Maringá? Oi, aoi! Vocês vão devagar aí, hein? Mas as autoridades já estão dando as explicações e tranquilizando também toda a nossa população, tá bom? Porque a hora que vem a notícia é uma bomba mesmo, né? Já pensou? 3.500... 3.500 Maringáenses tomando vacina vencida, pelo amor de Deus! Calma aí! Agora, com as explicações, a gente já vai entendendo. Então, se você tem parente aí, fala assim, ó, o Salsicha falou lá na televisão, Maringá não vacinou. Negócio de vacina vencida, não. É, eu vou atrás desse repórter da Foi, para eles parar de assustar a nó, hein? É? Não vou falar o que você está falando, não, porque eles vão ficar bravos comigo. Deixa eu dar um recadinho, então. Agora eu tenho um recadinho do Senado.